O Plano de Gestão 2018-2021 dos professores Paulo Afonso Burma e Luciano Schuck foi apresentado à equipe de gestores que integram as pró-reitorias e órgãos de apoio vinculados ao gabinete do reitor. A elaboração do documento foi conduzida desde fevereiro deste ano pela Pró-Reitoria de Planejamento, de modo colaborativo, envolvendo as equipes das demais pró-reitorias e órgãos de apoio. A novidade do plano em relação aos demais já apresentados na UFSM é que ele apresentará um conjunto de indicadores e metas que poderão ser mensuráveis ao final do período de vigência. O cenário de dificuldades que nós vivemos exige que a universidade se reestruture. Na questão da sustentabilidade ambiental, que a responsabilidade ambiental é um tema que nós não podemos, de forma alguma, fugir. Vamos olhar, por exemplo, pelo lado da energia elétrica, que é consumida pela universidade. Nós falamos de uma conta de energia da ordem de R$ 1,1 milhão, R$ 1,1 milhão e R$ 200,00 mês para a universidade. Se nós conseguirmos projetar uma economia de 20% a 25%, como meta, nós podemos imaginar o impacto que isso traz sobre o orçamento, poderá trazer sobre o orçamento da instituição. Entramos na parte do projeto pedagógico institucional, como a universidade se prepara para as mudanças que a tecnologia vem proporcionando na educação. Então, é um grande desafio a mudança de cultura, inclusive de sala de aula. E um outro aspecto que seria importante destacar é como a universidade se insere no contexto da educação básica. Nós somos educação superior, mas pela nossa característica de formação de professores e pela nossa relação com os estudantes que vêm da educação básica, é natural que nós estejamos com um olhar cada vez mais atento sobre esse processo de educação básica. A construção do plano de gestão teve como referência os sete desafios traçados pelo Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, para o período de 2016 a 2026. Internacionalização, educação inovadora e transformadora com excelência acadêmica, inclusão social, inovação, geração de conhecimento e transferência de tecnologia, modernização e desenvolvimento organizacional, desenvolvimento local, regional e nacional e gestão ambiental. Após a aprovação dos presentes, o plano agora será submetido à apreciação do Conselho Universitário. Não é só a gestão que faz, e sim a todos os nossos gestores das unidades também. Depois desse momento, a gente leva isso para o Conselho Universitário, para não ser mais simplesmente da gestão e ficar um documento oficial da universidade. E depois é começar a trabalhar no dia a dia para realizar essas metas. E o que a gente tem nesse plano de gestão de novo também é indicadores para cada um dos nossos objetivos. Então, a partir de agora, cada prorretoria, cada unidade vai ter os seus indicadores para a gente poder atingir esses grandes objetivos que a gente tem. Então, agora é trabalhar no dia a dia para alcançar esses objetivos nos próximos quatro anos. E aí E aí E aí E aí E aí